Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo Mas esse vídeo aqui, velho, é mais pra uma reflexão Eu não quero nem editar esse vídeo direito não Se eu vou editar vai ser pouca coisa Mas cara, eu indo trabalhar, acordo cedo Comprei uma bicicleta sem ter dinheiro Pra ir trabalhar, investir, né Aí você vai trabalhar, sai de manhã Marca com o cliente, fala certinho Vou ir pela manhã Aí você vai pela manhã Chega na metade do caminho O pneu estoura, velho O pneu fura Sendo que essa casa do cliente é mais de 10km de casa E na metade do caminho O pneu fura Cara É muito frustrante, mano Muito frustrante Você Você precisar de alguma coisa E aquela coisa te deixar na mão Mas aí o que você espera? Então tá bom Vamos ver alguém pra me ajudar Aí você liga um pra um Você liga pra outro Você liga pra outra E ninguém te ajuda, velho Ninguém te ajuda Essa é pra você Que acha que pode contar com alguém, né Humano é muito falho, mano Ser humano não é humano, mano Não é humano Eu andando de bicicleta Peguei a bicicleta e já que furou, né Fui carregando ela Desistindo de pedir ajuda Mano Eu vim me empurrando com o pneu furado Com a máquina Ninguém Tem aquela Aquela mente solidária, mano Viu uma pessoa na metade do caminho Precisando E não ajuda, mano Não ajuda Parece que o pessoal Sei lá, velho Vai arrancar um pedaço do corpo Se ajudar uma pessoa Tem cara de bandido, velho? Será? Tô arrumado Com a máquina Um monte de carro com carga, mano Passando por mim Todo mundo olha Fica olhando Mas não Não ajuda, mano O que esperar das pessoas? Aí chega em casa Todo mundo é solidário, mano Todo mundo é solidário As pessoas escrevem lá no Facebook Vamos ajudar o próximo Vamos amar o próximo A pandemia é uma época de ajudar as pessoas Ser solidário Se ajudar com as pessoas Aí quando vai na prática Ninguém Te ajuda Pelo amor de Deus, mano Mas é isso, cara Eu já aprendi a não contar com ninguém Ninguém Mesmo oferecendo dinheiro Pra pagar a pessoa O preço que ela cobrar Ninguém aceita, velho Ninguém É complicado, velho Complicado Agora aqui estou eu Voltando pra casa Um pneu furado Arrastando a bicicleta aqui até em casa Câmera de ar com certeza já era Já deve ter estourado tudo Porque eu estou Andando com a bicicleta aqui empurrando Mas é isso, pô Aprende aí, velho Não conta com ninguém, não Ninguém A não ser sua mãe Seu pai E sua namorada No máximo também Cuidado aí com esse namoradinho aí, velho Mas no meu caso é minha esposa Então só com eles que eu posso contar Aqui, velho Por isso que às vezes eu tento só me apegar com Deus Só Deus mesmo, velho Com Deus, minha família Mas nada Nadinha, velho Nadinha Não conto com ninguém Se algum dia alguém precisar de mim Logicamente Se eu estiver com condições Eu vou ajudar, mano Vou ajudar Porque eu não vou fazer igual as pessoas não, velho Quando eu tiver meu carro Tiver meu carro E eu ver alguém com o pneu furado Na hora, velho Eu vou ajudar Esse pessoal Sei lá, velho Começa de baixo Quando chega lá em cima Parece que Desiste das pessoas Chegou no objetivo já, né Então pra que ajudar as pessoas? Sei lá, velho Tô muito triste Mais um dia Deus vai me dar condição E eu vou Ajudar Vou ajudar Vocês Não sei se eu vou mostrar aqui Porque aí eu e As ações boas assim Solidárias Vocês sendo gentil com alguém Não preciso ficar mostrando Mas um dia eu vou honrar minha palavra, velho Deus não faz nada em vão Se um dia Deus me dar Uma condição Pra por que não ajudar, né Mas é isso, galera Agora eu tô aqui Vou pra casa Empurrando Gastar dinheiro Depois eu vou trabalhar ainda Tenso, velho Tenso Então é isso, ó Se apega com Deus Não se apega com ninguém, velho Com ninguém Vou mostrar pra vocês aí Como tá a bicicleta Ó, pneu furado aí, ó Com o ansinho E a máquina eu tive que botar aqui em cima Pra eu não ficar carregando peso Ainda tô com a mochila Mano, é muita gente que passa, cara Muita gente Eu tava ali na ciclovia Que tem bem ali assim, ó Mas ninguém ajuda, velho Ninguém Já perdi a esperança, velho Ser humano, mano É um ser muito falho, velho Deus faz o ser humano Imagem e semelhança dele Mas o ser humano próprio não ajuda o ser humano, mano Como que... É como Deus diz na Bíblia, cara Se você não ama o seu irmão que vê Como que você vai amar a Deus? Como que você ama a Deus, velho? Se você nunca viu Ele Se você não vê Ele Então, o primeiro passo Pra você provar seu amor com Deus, velho É você ajudando o próximo É você amar seu próximo Seu próximo não é só quem tá com você do seu lado, velho É todo mundo em geral, velho É as pessoas Ame, velho Mesmo que ninguém te ajude Igual eu tô aqui Mesmo que ninguém dá nada pra você Ame seu próximo Ame seu próximo Que é uma prova de amor Para com Deus, velho Beleza? Então nunca faça igual essas pessoas, velho Se você tem condição de ajudar Ajuda Se você tem condição de De abençoar Abençoa Porque Não precisa mostrar também pra ninguém Porque Quem tá vendo Essas suas ações em oculto Em oculto também Ela vai agir Em pró De você Beleza? Então é isso, galera Esse formato de vídeo aqui É o que eu quero levar agora pro canal Daily Vlog Eu resolvi gravar aqui pra vocês É o formato que eu quero aderir agora Vou gravar minha vida Tudo de bom Tudo de ruim É isso, cara Muito obrigado Se tem assistido o vídeo E reflito aí, velho No dia que você precisar Cuidado com quem você conta Que talvez essa pessoa Te deixe na mão Beleza? Tamo junto Te deixe na mão 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 Legenda Adriana Zanotto